Três pontos bizarros no projeto de lei de gravidez infantil que você precisa saber. Mas antes, se você quiser ler o projeto na íntegra, o link está nos meus stories e você também pode acessar pelo site da Câmara, pesquisando pelo número 1904-2024. Então, bora lá. Em resumo, esse projeto propõe mudanças nos artigos do Código Penal em relação ao aborto legal. A proposta é aumentar as penas, equiparando-as ao homicídio simples, artigo 121, e limitar exceções até em casos de estupro, má formação fetal ou risco à gestante. Agora que você entendeu um pouquinho do que é o projeto, vamos aos pontos bizarros que estão sendo levantados nele. O primeiro ponto bizarro é a equiparação das penas. Isso significa que uma pessoa que interrompeu uma gestação pode ter uma pena de 6 a 20 anos, a mesma pena de uma pessoa que cometeu um homicídio simples. E a título de curiosidade, tu sabe qual que é a pena de alguém que cometeu um estupro? 6 a 10 anos. Agora, se for caso de estupro de vulnerável, de 8 a 15 anos. Então, se esse projeto de lei for sancionado, e a pessoa que for vítima de estupro abortar, a pena será de 6 a 20 anos. A vítima de estupro poderá ter uma pena maior do que do seu estuprador. E se isso já te deixou indignado, é porque eu ainda não te falei o segundo ponto bizarro nesse projeto de lei. O segundo ponto é a limitação das exceções legais. Ou seja, mesmo em caso de estupro, o projeto restringe o aborto após as 22 semanas de gestação. No entanto, a maioria das pessoas não sabe que o aborto geralmente acontece nas primeiras semanas de gestação. E os que ocorrem após as 22 semanas de gestação são casos raros e muito baixos. E que geralmente só acontecem por conta de situações complexas, como abuso infantil ou diagnóstico tardio de anomalias fetais graves. Então, uma criança, por exemplo, que sofreu uma violência sexual, ela já tem dificuldade de identificar que está sofrendo uma violência para poder denunciar para os seus familiares. Até porque, às vezes, pode ser um familiar que está abusando dela. Agora imagina essa criança identificar uma gestação. Quando que os familiares conseguem perceber que essa criança está grávida? Depois de muito tempo. Quando a barriguinha já está começando a aparecer e ela já apresenta sinais de gravidez. E também, claro, como eu falei para vocês, em casos de diagnóstico tardio de anomalias fetais graves, que podem causar risco à gestante. E o terceiro ponto que eu tenho para trazer aqui para vocês é a punibilidade do médico. O projeto também prevê o aumento das punições aos médicos que provocarem ou induzirem o aborto após as 22 semanas de gestação. Mesmo em casos de estupro, esse projeto também coloca o médico como criminoso, não apenas a vítima. Ou seja, essa proposta, além de violar a autonomia corporal da mulher, ainda agrava o trauma do estupro, da violência sexual, ao forçá-la a manter nove meses uma gestação que ela não quer manter. Porque ela terá uma pena maior do que o cara que a violentou. Além disso, esse projeto limita o acesso a serviços de saúde reprodutivos, ignorando completamente os direitos humanos fundamentais das mulheres e crianças. O Estado tem que parar de punir as vítimas e começar a punir exemplarmente os agressores, as pessoas que violentam, os abusadores. Quer fazer projeto de lei aumentando a pena de algum crime? Aumenta então a pena dos artigos 213, 217, que são os artigos de estupro e estupro de vulnerável? Ou não é interesse de vocês punir os estupradores, apenas punir as vítimas? Deixem os nossos corpos em paz. Como bem disse Samia Bonfim recentemente, estão tirando as meninas e mulheres do banco das vítimas e colocando no banco dos réus. Além de passar por um trauma violento, que é um estupro, ainda querem que passe por todo o processo de gestação por nove meses, que apenas quem deseja passar por esse processo deveria passar? Isso é completamente inaceitável. Então se você quiser se mobilizar e participar dessa articulação contra esse projeto, entre no link CriançaNãoÉMãe.org E pressione esses deputados e o Arthur Lira a votar contra esse projeto. E também compartilhe esse vídeo para chegar em mais pessoas que precisam se informar sobre esses pontos absurdos nesse projeto de lei. Vote contra o projeto de lei bizarro da gravidez infantil. E novamente, se você duvida de algo que eu falei nesse vídeo, leia o projeto na íntegra no site da Câmara. Tem coisa muito pior do que eu falei aqui. Tchau, tchau.